Quem poderia imaginar isso, hein? Fundadores do movimento Sem Terra e até o próprio líder do MST, João Pedro Steadli, criticam o governo Lula. Publicação da Veja, coordenadora do MST, critica a falta de empenho de Lula com reforma agrária. Para seres radiche, governo tem sido de muito diálogo e pouca resposta ao tratar de bandeira do movimento usada como promessa. Em entrevista ao site O Joio e o Trigo, Steadli, líder do MST, afirmou que o governo petista está sendo uma vergonha. É isso mesmo, João Pedro Steadli está muito insatisfeito e dá nota 3 para Lula. Parece que o movimento Sem Terra deixou de fazer o L. O governo não está fazendo nada na reforma agrária. É uma vergonha. Nós já estamos há um ano e meio, não avançamos. Desapropriação não avançou. O crédito para os assentados não avançou nem o pronera, disse Steadli, líder do movimento Sem Terra. Tchau. 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 Tchau.